Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e aí eu vou passar a Semana Santa com a minha família de Orocó então a gente vai pra lá agora de manhã é umas oito e meia agora e aí eu acordei a garinha mesmo, só escoi meus dentes pra ver meu rosto aí agora eu vou arrumar minha mochila porque eu vou levar algumas roupas e aí no sábado a gente vai pra uma festa e é isso gente, vai ser muito bom eu gosto de ir lá, ficar com a minha família e é isso espero bastante que vocês gostem desse vídeo já deixa o teu like pra me ajudar e também pra eu saber que vocês gostam de vídeos assim, né? e se você é novo e ainda não é inscrito já se inscreve e ativa o sininho das notificações e me sigam lá no meu Instagram eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição tem uns vestidos de festa aqui que eu vou colocar na mochila porque como eu falei pra vocês tem festa no sábado nossa gente, meu braço! eu tô ficando fortona, hein, véi? cadê o que eu tô fazendo aqui? enfim aí eu vou colocar na minha mochila que eu levo pra escola só que eu tirei já meu material daqui eu vou colocar minhas roupas aí eu vou levar esse salto pra festa também aí eu vou colocar a estrelinha é isso aí eu tenho que ver a roupa que eu vou, né? vou escolher olha o lugar da roupa, gente ah, tá uma zona sim vou ver aqui muita calma muita paciência nessa hora ó, gente já separei aqui as roupas que eu vou levar como eu vou hoje na quinta de manhã e eu só volto no domingo então eu vou levar até aqui bastante roupa mas vou mostrar aqui meio por cima pra vocês o que eu vou levar shortzinho jeans básico, né? aí croppedzinho que não pode faltar outro aqui assim isso aqui é de uma manga grande saia saiazinha colada aí peguei também esse vestidinho que ele é muito menininho que não dá pra entender muito bem ele assim mas no corpo fica lindo e aí também tem esse outro vestidinho colado todo pretinho talvez vocês achem que eu tô levando muita roupa mas não é muita roupa não aí meu look da festa que assim gente eu escolhi assim eu mostro direito pra vocês que é um corset um corset assim perolado é um branco perolado corset com a saia acreditam que irá ficar bom assim a junção dos dois sabe mas qualquer coisa eu não gostar na hora que eu não experimentei pra ver como vai ficar eu vou levar o vestido assim brilhoso que não tem erro né e é isso aí eu vou colocar aqui tudo na minha mochila vou levar mais vestida aqui também é perfume escova desodorante essas coisas assim e é isso aí óbvio vou colocar bolsas também meu Deus gente eu tô levando meu guarda-roupa todinho mas é melhor ter tudo do que faltar né gente vai saber se eu não né sei lá pegando aqui maquiagem pra colocar dentro da mochila e é isso ó coloquei uma calça bem confortável e um cropped branco pentei aqui meu cabelo coloquei um relógio e pronto coloquei uma rasteira tô pronta para ir calça bem confortável mesmo ó gostaram do look de ida vou levar um lanchinho né pra comer no carro passar tempo pipoquinha doce vou pegar uma pipoca salgada também vou fazer uma tapioca aqui rapidinho porque eu gente tô viciada em que é pioca muito bom batendo aqui só um ovo duas colheres de tapioca depois coloca na frigideira com o recheio que você quiser ó gente fiz minha crepioca aqui ó rapidão coloquei presunto e queijo agora eu vou comer bebendo um suquinho aqui rapidão todo mundo me apressando que assim né gente se eu não me atrasar não sou eu amo suquinho natural de laranja sempre tô tomando muito bom muito bom muito bom tô aqui amassando ó aqui ó olha que é pior ó cheguei no horário de almoço já então a gente foi almoçar gente sério caprichou no almoço tinha tanta opção e olha que nem tava tudo antes mandar a mesa gente tinha muita coisa eu só coloquei algumas mas sério ai delícia já cheguei almocei agora eu vou lavar o meu rosto com sabonete depois passar um creminho e é isso meu rosto eu tô precisando fazer uma limpeza de pele meu rosto ele tá cheio de cravo aqui no nariz e é tá cheio de cravo é isso e esses produtinhos aqui é da minha irmã eu peguei dela pra usar vou mostrar pra vocês ó os produtinhos é esse creme aqui da Avon creme facial hidratante vitamina E né tem vitamina E e ai calma e esse sabonete cremoso facial da Avon também ai eu vou lavar com ele depois vou passar o creminho prendi aqui meu cabelo ai agora eu vou lavar meu rosto passar aqui é é eu queria fazer uma limpeza de pele novamente ó veio aqui meu rosto agora eu vou secar pra passar o creme com meu chocolatinho agora nem gosto né porque gente isso aqui é uma delícia ó maravilhoso muito bom diamante negro também uma delícia gente é eu nem gravei ontem pra vocês foi a sexta-feira santa né mas tinha muita comida né gente ela disse que é minha fã fala aí a história toda ai eu gostei do vídeo dela e todos os vídeos que ela posta eu vejo eu tenho fã aqui ai agora hoje é sábado tem festa e ai eu vou gravar o Arrume-se comigo pra vocês e é louco né tipo depois tu vai assistir o Arrume-se comigo sei que tu presenciou mas depois tu vai assistir pelo vídeo é é legal né ai agora a gente tá assistindo Vai na Feg ontem que a gente não assistiu e é isso eu fiz um rabinho de cavalo no cabelo como vocês podem ver eu sou calva ó tem uma entradinha mas eu coloco o cabelinho aqui pra dar uma disfarçada mas é isso ai eu vou com meu coitizinho já comeu o teu não é não tem é isso a gente tá comendo besteira agora ai gente ei agora sim gente ela tava querendo assistir os meus vídeos na minha frente eu tenho vergonha eu falei não vai não assiste na minha frente ai esperou eu dormi pra ir assistir meu Deus tá gostando é ruim não é ruim prova tá com gosto de queimado não dá não é muito ruim mulher não acredita eu dei quase 3 reais daqui não agora vamos lanchar gente ó dois mistos a gente colocou presunto e dois tipos de queijo queijo manteiga e o queijo coalho e esses pãozinhos aqui agora a gente vai comer né toma teu misto foi uma delícia pãozinho só que a gente só que a gente não tá conseguindo ligar a televisão que o controle não tá pegando a gente vai ter que assistir alguma coisa no celular né aham gente vou me arrumar pra festa agora fazer minha maquiagem pintei minhas unhas na verdade foi Claudinha que pintou vem aqui Claudinha pintou minha unha ó de vermelho vermelho vinho né bem lindo aí agora fazer minha maquiagem e é isso aí eu tava pensando em fazer babyliss no meu cabelo só que eu não sei se vai dar certo dá tempo e agora meu celular tá suja chega a tá embaçado um pouco aqui mas enfim é isso vou ficar lindo depois mostrar o meu look pra vocês até o look o look agora gente a maquiagem já tá pronta olha isso que linda né não ficou linda a maquiagem ficou linda agora eu tô aqui no banheiro porque eu vou tomar banho pra colocar minha roupa ainda não decidi se eu vou ter vestido outra saia e um corset mas eu tô perseguindo aqui é isso mas eu omei a maquiagem omei também eu omei é isso eu vou pra uma boia tentar não molhar minha maquiagem nem meu cabelo e eu tô pensando em fazer babyliss não sei se vai dar tempo porque a festa começa 10 horas e já é quase 10 horas gente tomei aqui meu banho agora eu vou colocar a minha roupa e é isso ó gente primeira opção de look é esse daqui calma que é a saia o corset com a saia bolsinha e o saltinho dourado pra combinar com a bolsinha e aí a outra opção é um vestido brilhoso ai não sei gente eu gostei dessa opção só que esse vestido brilhoso tá me chamando atenção vou colocar ele pra ver se eu prefiro é gente prefiro o vestido gente estou pronta coloquei o vestido preto coloquei o meu Deus a situação na minha câmera senhor gente é o seguinte já estou em casa já estou com saudade de Orocó comentem aqui embaixo quem é de lá porque a gente tipo assim não é óbvio um grande como aqui em Petrolina pá é interior lá né muito bom amo principalmente porque estou ali em família né foi maravilhoso semana santa festa também no sábado foi incrível gente eu nem falei pra vocês quem ia cantar quem cantou foi Silvano Silvano Salles e Raquel dos Teclados meus amigos sim gente eu gosto dessas músicas vocês não gostam não é que assim eu fui criada na roça eu gosto dessas músicas assim enfim comentei aqui embaixo vocês gostam de Raquel dos Teclados eu amo o show dela foi incrível só que aí ela veio cantar quase 5 da manhã umas 4 e meia 4 e 40 por aí aí eu só escutei umas duas músicas que ela cantou e pronto fui embora porque eu não estava aguentando mais estava com sono mas enfim vou encerrar o vídeo por aqui espero bastante que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o seu like se inscrever aqui no canal e é isso deixem aqui embaixo o vídeo que vocês querem ver vocês querem acompanhar mais o meu dia a dia é isso beijo amo muito 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 vocês e me falem como foi a semana santa de vocês e aí e aí Obrigado.